Isso aí pessoal, que é o instrutor Rodrigo da Movicarga Treinamentos Estamos aqui hoje fazendo um curso específico na retroescavadeira Uma CAT, alguns alunos aqui estão fazendo um reforço, na verdade Fizeram o curso e agora estão fazendo aqui um aperfeiçoamento Investindo aí na carreira, tá certo? Então fazer o curso é muito bom E se você puder fazer mais aulas de aperfeiçoamento, melhor ainda Quanto mais aulas você fazer, mais práticas você vai adquirir Olha que equipamento bacana, de ponta Caterpillar, não tem nem o que falar Para mim, a melhor máquina que tem aí no mercado Máquina muito forte, uma máquina 4x4, 416 F2 Uma máquina muito boa, forte Então está ali o nosso aluno junto com o instrutor, tá certo? Fazendo aí a sua aula prática Fizemos já a aula teórica O pessoal está ali aguardando, né? A vez, tá? Tem ali o meu auxiliar, né? Cada um tem sua senha, né? E fizemos já aqui a parte da frente, né? E agora a gente está aprendendo aí, né? Ou reforçando, tá? Fazer a escavação Então é uma máquina muito bacana de se aprender Facilita o aprendizado, né? Se você for fazer um curso aí numa máquina muito antiga Né? É um curso, né? Mas quanto mais novo o equipamento, mais atualizado você vai estar E mais facilidade você vai ter de aprender, né? Você pega uma máquina aí com jogo Com freio ruim Uma máquina fraca Então vai dificultar o seu aprendizado Então você pega um equipamento desse aqui, de ponta Pra dirigir, pra operar Né? Você vai ter mais facilidade De aprender Então a Move Carga Treinamentos está há 10 anos no mercado Né? Sempre ministrando cursos aí De ótima qualidade Né? Certificado reconhecido Temos registro no CREA e no Ministério do Trabalho Tá? Ele está sobre a responsabilidade Do engenheiro, né? E também Com o instrutor técnico aí Com registro também no Ministério do Trabalho Então o nosso curso teórico E hoje A parte prática aqui no equipamento Tá? Instrutores treinados, né? Pra atender você E você fazer um bom curso Né? Um terreno muito grande aqui, ó Pra você fazer seu treinamento Local pra refeição Banheiro Então uma estrutura aí É importante dizer, né? Às vezes você vai encontrar no mercado aí Escolas Faz um curso em qualquer lugar Né? Então aqui a gente tem Um espaço muito bacana Pra você treinar Né? Estrutores qualificados Então aqui o aluno aprendeu É... Fazer aí Destravar Fazer o patolamento Estabilizar o equipamento Né? E agora ele tá Fazendo ali A escavação Né? Ele fez o combo De três máquinas Retro Pai Escavadeira hidráulica E hoje Ele veio aqui Fazer uma aula de Aperfeiçoamento E olha como que ele já tá É... Indo bem, né? Tá iniciando Lógico, né? Ele tá iniciando aí Na função Apenas com o curso, né? Mas tá indo bem Né? É importante aí Não ficar batendo concha Né? Um dos principais Motivos aí Pra reprovar no teste É Bater concha Ficar Errando o comando E ele tá indo muito bem Aí Fazendo dois comandos Juntos Olha lá E ele tá indo Muito bem Então fez aqui O patolamento Né? E agora Ele tá fazendo A escavação Na máquina Então quando você faz O curso Você também aprende Fazer isso, né? Mas Se você puder fazer Um reforço Né? O aperfeiçoamento Igual ele tá fazendo É muito bom É investimento, né? A carreira tem que ter investimento Pessoal A gente fala aqui pros alunos Faz o curso É bom Você pode conseguir trabalho Pode Mas se você fizer mais aula Olha a diferença Você vai ter mais prática Vai chegar no teste Na empresa De repente você vai competir Com alguém que já tem experiência Então Se você tiver Mais aula de aperfeiçoamento Você vai melhor Vai se sair melhor Você tem que chegar lá Com segurança Com confiança Tá? Às vezes você faz um curso Algumas coisas não aprende Né? Mas aqui Com esse aperfeiçoamento Você vai dar uma reforçada No que você já aprendeu Vai aprender coisas novas, né? Que vai te ajudar aí No dia a dia No teste da empresa E a gente tá sempre postando Aqui no canal Pessoas que fizeram o curso Aí já tão trabalhando na área Nossa escola tem uma tradição Bacana aí no mercado São 10 anos, né? Uma das primeiras escolas A ministrar os treinamentos Combos, né? Guindaste Empilhadeira Ponte rolante Estrutores aí Com muitos anos de prática Experiência, né? Isso é importante você Pesquisar na hora de fechar O seu treinamento, né? Se a escola realmente Tem credenciamento Se o certificado realmente Tem registro, né? No CREI No Ministério do Trabalho Pois muitas escolas Aplicam cursos Sem reconhecimento, né? Aí na hora que você vai Entrar na empresa Você nem é chamado aí É... Pro teste Tá certo? Vamos acompanhar aqui Mais um pouco Do aluno, né? Ele vai agora fazer O travamento Da lança Então tá subindo ali Fechou a concha O instrutor tá ensinando ali Aí ele vai travar agora A lança, ó Puxou aqui E vai encaixar Ali Tá certo? Travou E tem a trava do giro Que fica aqui Mas só vai travar a lança Levantou aí Os braços estabilizador, né? Ou patola Como a gente fala Desacelerou e virou o banco pra frente Aprender a girar o banco Aprender a acelerar Né? Então é isso aí Que a gente Tá fazendo aqui Nesse exercício aí É... De aperfeiçoamento Então tá vindo ali O outro aluno, né? Aqui da região de Campinas Vamos ouvir Carga e treinamentos Ministra apenas Em Sumaré Próximo a Campinas, tá? Pessoal, fiquem atentos aí Na internet Tem muito golpe, né? Pessoas às vezes Se passam pela nossa escola Então quem tá atendendo hoje No telefone nosso A caça, né? No... 19... 9... 71445523 A Nayandra também Né? Então... Aqui agora Ele fez o patolamento Né? Virou o banco Aprendeu a virar o banco da máquina Agora ele vai Vai acelerar a máquina Né? Em torno de 1500 RPM E vai destravar Destravou ali E preparou já a máquina Pra escavação Abriu a concha Né? Ou a caçamba A traseira E ele vai aqui Iniciar a escavação Tá ok pessoal? Um abraço a todos aí Se inscreva aqui No nosso canal Né? Estamos chegando a 10 mil inscritos Agradeço aí Os nossos inscritos aí Que vêm nos acompanhando Comentando Tá? Pode comentar Perguntar E na medida do possível A gente vai Vai respondendo aí Você que tem dúvida Quer fazer o seu treinamento E está escolhendo aí Uma instituição, né? De confiança aí Então pode comentar Perguntar E a gente vai Na medida do possível Estar respondendo vocês aí Um grande abraço a todos aí